Foi nesse barraco feito com uma carroça e telhas que dormiram pai e filha, depois que tiveram outro barraco improvisado destruído. A ação da empresa responsável pela área aconteceu na última quarta-feira. Eles chegaram aí sem mais em menino e eu não estava. Eles chegaram e mandaram derrubar todo mundo aí. Avisaram o senhor que estavam derrubando por quê? Dizem que era uma denúncia, mas eu não sei do que é. A filha dele conta que em nenhum momento receberam explicações sobre o motivo pelo qual estavam sendo retirados dali. Chegaram, falaram que eles iam fazer casinha, uns falam que eles iam plantar soja. Então, na verdade, não sabem mesmo o que vão fazer, mas deviam ter pelo menos avisado para a gente não ficar na rua. Agora, pai e filha dizem que não tem para onde ir. Nós queríamos pelo menos uma ajuda de arrumar uma casa para a gente ficar, porque na rua também não dá para ficar. E muito menos aqui também, no meio do mato, que tem cobra, escorpião. Então, a gente não sabe o que pode acontecer. Hoje, por exemplo, você e seu pai vão dormir aonde? Aqui, de novo. Embaixo desse barraco? Embaixo do barraco. Hoje, essa semana, o senhor vai ficar aonde com a sua filha? Vou ficar por aqui. Vou deitar debaixo de sanguífero e ficar aí. O que sobrou do barraco e das baias usadas na criação de cavalos no local foi destruído e permanece no local. Na tarde de quinta-feira, as máquinas continuaram passando pela área, o que deixou Luiz Fernando desolado. Uma equipe da Defesa Civil esteve no terreno e orientou os dois ocupantes a procurarem o serviço social da cidade. Mas o morador se negou a sair dali. Essa auxiliar de enfermagem, que mora no bairro Nossa Senhora das Dores, próxima à área, costuma ajudar pai e filha com alimentação. Ela também discorda da desocupação. Já é a segunda vez que eles fazem isso, aí fica aqui abandonado uns dois, três meses e eles não fazem nada. Não constrói casa, não planta soja, não faz nada. Aí a gente queria saber de quem que é isso daqui, para quem pertence isso daqui e por que que eles destruíram aqui embaixo. Sendo que aqui embaixo não atrapalhava nem eles plantar soja. A gente não concorda, é o que fizeram com eles ontem, sem dar nenhuma satisfação, nenhuma explicação, nem nada. Por meio de nota, a Prefeitura de Limeira esclareceu que o local é usado de forma irregular pela família e moradores do bairro, já que se trata de uma área particular e que é comum ainda a presença de usuários de drogas neste ponto. A nota informa que apesar do atendimento social ter sido negado por eles, uma nova visita do CeproSom será feita e que a empresa responsável pela área irá cercar o terreno para evitar o despejo irregular de lixo e entulho no local.